Hoje eu vou te ensinar como trocar o seu status de visto de turista pra status de estudante e te mostrar também que isso pode não valer a pena. Neru aqui, galera. Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou falar a respeito da troca de status de turista pra status de estudante, tá? Porque o que você troca não é o visto, tá? O que você troca é status. Já vou falar sobre isso, tá bom? Mas antes, se você chegou agora, seja muito bem-vindo ao meu canal. Estamos rumo a 9 mil inscritos aí, quase chegando. Então, se você é novo, já vou pedir pra você se inscrever, porque aqui tem vídeo toda semana e o conteúdo muito bom pra você que pretende morar nos Estados Unidos e pra você também que já mora aqui, tá? Porque eu trago dicas a respeito de tudo, né? O meu canal aqui é um passo a passo pra todo mundo que pretende vir visitar, passar um tempo nos Estados Unidos, estudar nos Estados Unidos, enfim, pra ajudar todo tipo de gente. Então, se você não é inscrito ainda, se inscreva aí agora. Lembra de ativar o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos. E, se você gostar do conteúdo, já deixa o seu like, que me ajuda demais na divulgação do canal, gente. E você, que já é meu inscrito já há mais tempo, já curte o canal, já conhece o meu trabalho, deixa o seu like aí que me ajuda demais na divulgação, beleza? Então tamo junto, sem enrolação, bora aí pro vídeo. Então vamos lá, vou te falar exatamente o que você precisa pra trocar o seu status de turista pra status de estudante. Primeiro de tudo, o que a maioria das pessoas não sabe, é que você tem primeiro que escolher aonde você vai estudar antes de fazer qualquer coisa. Não é igual um visto de turista que você vai lá, preenche a DS-160 e pronto. Não. Primeiro você vai ter que achar uma escola que dê esse tipo de visto pra você. Uma escola que emita um formulário que chama I-20, que eu explico exatamente o que que é e como conseguir um lá no meu guia, tá? Meu guia já está disponível, se você não sabe ainda. E dentro do meu guia eu te ensino como procurar escolas nos Estados Unidos pra você estudar, tá? Escolas que são aprovadas pela imigração, porque não é qualquer escola que você pode solicitar o visto de estudante. Então primeiro de tudo, você foi lá, escolheu sua escola, bacana. O que que você vai fazer? Vai fazer a aplicação na escola, tá? E todo esse passo a passo também te explico no meu guia, como você mandar e-mail pra escola, o que que você tem que escrever, onde no site você tem que procurar. Enfim, é um passo a passo muito prático, tá bom? Você só olha na tela e copia e cola, tá? Basicamente é isso. Vou deixar o link do guia aqui na descrição, tá bom? Se você adquirir ele nessa semana até a sexta-feira, que ainda está com desconto de pré-lançamento, você economiza R$50 no seu pedido, beleza? Vou deixar também o cupom aqui abaixo no link da descrição, tá bom? Então fui lá, escolhi a escola, fiz tudo o que eu tinha que fazer com a escola. O que que eu tenho que fazer a mais? Você vai ter que pagar uma taxa da imigração, tá bom? Que eu também explico como que paga essa taxa lá. Gente, o bagulho é completo, tá? Por isso que eu estou falando assim, eu falo brincando. Mas é verdade, tá tudo lá. Eu gastei muito tempo fazendo isso, então eu tenho que falar, velho. Tá tudo lá, tá passo a passo. Então você paga essa taxa da imigração. Depois você tem que preencher um formulário que chama I-539. É uma aplicação para extensão ou troca de status, tá bom? Lembrando que não são todos os status que é possível você fazer essa troca, tá? Mas no caso de turista para estudante, que é o que a gente precisa, você pode. Lembrando que para você fazer essa troca, você precisa estar com status válido, tá? Você não pode esperar até dar os cinco meses lá e aplicar para o visto de estudante. Você não vai conseguir. Se você já estiver no final do seu período de estadia aqui nos Estados Unidos, seu período de status, que é no máximo seis meses, você vai ter que fazer uma aplicação para estender esse visto, tá? Para depois aplicar para o status de estudante. Antigamente não. Antigamente você só chegava, esperava até o final do período lá e depois trocava. Hoje em dia não pode, tá? Você tem que estar com o seu status válido. Isso que é uma grande desvantagem, né? E essa é uma das razões que eu não recomendo você vir para cá com o visto de turista e trocar para estudante, tá? Porque vai acabar ficando mais oneroso. Vai te custar mais dinheiro. Porque, tipo assim, você vem, fica um, dois meses e já aplica para o estudante. Não é mais fácil você já aplicar no Brasil, né? Por causa de dois meses, né? Qual que vai ser a diferença, né? Em dois meses você não vai juntar aí o dinheiro não, cara. Fora que, se você trocar de status aqui dentro dos Estados Unidos, você não consegue voltar para o Brasil e depois voltar para cá com o status de estudante. Como o nome já diz, é status. Diferente do visto de estudante. Porque lá vai estar o papelzão carimbado no seu passaporte lá. F1, né? Ou seja, você tem quatro anos para você estudar. Garantido, você pode vir para cá, estudar, voltar para o Brasil, voltar para cá. Enfim, dentro desse prazo que não tem problema, tá? Inclusive, no meu guia eu falo, e eu sempre vou falar, porque eu conheço gente aqui que tem 10 anos estudando nos Estados Unidos, tá? Com o visto de estudante. E nunca teve problema. Inclusive, eu conheci uma pessoa quando eu cheguei aqui, que ela fez faculdade aqui, e ela ganhou o green card dela por causa da faculdade, tá? Por causa da área de estudos dela, né? Que é também um dos caminhos que eu ensino lá no meu guia. Você estudar numa das áreas que está em falta, né? Inclusive, se você não viu o vídeo das profissões que estão mais em falta de mão de obra aqui nos Estados Unidos, vou deixar ele aqui no card para você assistir depois, beleza? Então, o caminho é esse. Você vem, estuda inglês, aprendeu inglês? Vai, parte para uma área que está em falta de mão de obra. Estuda nessa área, se aperfeiçoa, e aí você aplica para um estágio, né? Um estágio remunerado já. Você pode tanto estagiar dentro de onde você estuda, como fora, tá? Existem opções para você estudar fora também. Isso eu explico no meu guia. Você estagiando, você tem uma grande oportunidade, pela falta de mão de obra aqui nos Estados Unidos, da empresa gostar de você e te efetivar, e trocar o seu visto para um visto de trabalho, tá bom? Diferente de se você está com status de turista aqui, isso nunca vai acontecer, é muito raro de acontecer. Neru, quais os documentos que eu tenho que enviar para a imigração, além desse formulário que você falou aí, o I-539? Além de fazer todo aquele processo que eu já falei no começo, você tem que enviar uma cópia do seu passaporte, lá da parte das informações e da parte do seu visto. Você vai ter que mandar o formulário I-94 também, que é um formulário que mostra a sua data de chegada aqui nos Estados Unidos e a sua permanência. Se você já estendeu o seu status de turista uma vez, você tem que mandar também essa comprovação, tá? Seria bom também você mandar algum documento que comprove que você vai voltar para o Brasil ou para o seu país de origem, depois que você terminar os seus estudos aqui, mesmo que você pretenda estudar e trilhar todo aquele caminho que eu falei, porque a imigração precisa saber que você pretende voltar para o Brasil um dia, tá? Pode ser o quê? Pode ser uma carta do seu empregador, né? Aqui nos Estados Unidos, eles acreditam muito em carta ainda, tá? Então, a pessoa pode escrever uma carta de próprio punho lá, falando que trabalha com você, que você trabalha para ela, tá? Que o trabalho vai estar esperando ela até tal data. Então, isso daí também ajuda na sua aplicação. Certidão de nascimento ou de casamento, tá? Se você veio sozinho aqui, né? Se teve um filho lá no Brasil, ou se sua esposa está no Brasil ainda, tá? Então, se você mandar esses documentos provando que você ainda tem vínculos lá no Brasil, isso é um tipo de vínculo, tá, gente? Então, também isso ajuda no seu processo. Você também vai ter que enviar para a imigração comprovantes que você pode pagar pela sua aplicação na escola, por todas as taxas, pelo valor do seu curso, tá? Tudo isso você tem que mandar também junto no envelope, tá? Porque essa aplicação a gente faz via carta, ok? Então, você vai ter que mandar extrato bancário, tá? Pode ser extrato daqui, pode ser do Brasil, pode juntar os dois, tá? Se for extrato do Brasil, você precisa fazer a conversão e mandar um documento junto, né? Mostrando como que é a conversão do real para o dólar, tá? Na data que você estiver fazendo aí. Lembrando que essa comprovação, você precisa comprovar tanto que você pode pagar a escola e também a sua estadia aqui, tá? É com alimentação, com custo de vida, ok? É com aluguel, esse tipo de coisa, tá? Lembra que eu te falei no começo que você vai ter que pagar a taxa de imigração lá só por causa que você está aplicando para a escola? Então, você vai ter que pagar outra taxa, tá? Que é só desse formulário I-539, tá? Que custa 370 dólares mais 84 dólares da biometria, beleza? Ou seja, você vai ter que gastar quase 500 dólares só para fazer essa troca de status aí. Fora a comprovação que você vai ter ainda em cima disso, né? E aí cai naquele ponto que eu falei no começo, né? Será que vale a pena? Será que não vale a pena já vir do Brasil, já com o visto certo, né? Para você não ter que gastar tudo isso? Você faz a aplicação uma vez só, né? Aqui no caso, você está fazendo duas aplicações, né? Porque no Brasil, você vai fazer a aplicação de turista e depois vai fazer a aplicação de estudante aqui. Ou seja, são dois custos diferentes, né? Tendo que no meu guia, eu te explico como você aplicar para um mês de estudo, tá? Comprovando basicamente a mesma renda que você ia ter que comprovar para tirar um visto de turista. Eu acho que é infinitamente melhor, tá? Mas cada um, cada um, tá? Só estou aqui para explicar como que funciona. Link na descrição. O pagamento dessas taxas pode ser feito tanto em cheque como money order, tá? Então, você tem essas duas opções para você fazer aí. Não pode mandar dinheiro pelo envelope, pelo amor de Deus, gente. Então, você juntou todos os documentos, né? E enviou para um endereço que eu vou deixar aqui na descrição também. Endereço da imigração que aceita esse processo. Ah, lembrando que você não pode fazer essa troca de status com menos de 30 dias, tá? Porque não faz sentido, né? Você acabou de chegar nos Estados Unidos com uma semana e vai trocar para estudante, tá? Os caras não vão aceitar, tá? O que não faz muito sentido, né? Você com um mês já trocar para estudante, né? Tipo, vem com estudante muito melhor, velho. Depois que essa aplicação chegar lá para eles, eles vão te mandar um recibo de volta para o endereço que você cadastrou, lá no seu I-539. Eles vão te mandar um recibo avisando que o seu processo foi recebido e está em processamento. Vão te dar uma data para uma resposta, ok? Aí, basicamente, é isso. Você vai ter que esperar a resposta da imigração, né? E dando tudo certo, eles te mandam com o ok que você pode estudar nos Estados Unidos, beleza? Mais uma vez, o meu guia passo a passo vício de estudante vai ficar aqui na descrição, tá bom? Primeiro link da descrição. Se você adquirir nessa semana, você vai ganhar R$50,00 de desconto aqui com o cupom que eu vou deixar na descrição também. Lembrando que essa promoção só vai até sexta-feira dessa semana, tá? Porque é a semana de lançamento. Depois o preço vai subir. Depois você vai chorar que o preço aumentou. Então, aproveita agora, tá? O que você aprende no meu guia? Você aprende logo de cara essa diferença básica entre ir a turismo e ir com visto de estudo, tá? E eu te ensino qual o caminho você tem que tomar pra você começar a sonhar com o seu green card, né? Eu te ensino a você tirar o seu passaporte se você não tiver ainda, tá? Passo a passo na tela. Eu te ensino também como você encontrar a escola em qualquer estado dos Estados Unidos, tá? Você não precisa vir pra Newark. Você pode ir pra Massachusetts. Você pode ir pra Califórnia. Onde você quiser. Eu te ensino como achar escolas e como você aplicar pra essas escolas. Eu peguei a escola mais barata aqui na minha região, tá? Tracei essa estratégia com base aqui onde eu moro. pra você conseguir o seu visto com a menor comprovação possível, né? Porque o dólar tá 4 e pouco, galera. Então, quanto menos renda você tiver que comprovar, um pouco mais fácil vai ser de você conseguir o seu visto também, né? Eu te ensino a preencher todos os formulários que tiver. Tudo na tela, passo a passo. Como pagar as taxas de migração. Tudo isso sem você precisar de assessoria, tá? Você e eu ali, ó. Você me assistindo e fazendo ali na hora, tá? Copiar e colar. Tô várias dicas de como você deve se comportar na entrevista lá no consulado americano. Isso pra você solicitar o visto de estudante, tá? O que você tem que falar? O que você não deve falar? Como você deve agir no geral? Eu te ensino como planejar a sua viagem. Quais são as técnicas que eu uso pra comprar passagem aérea mais barata, tá? Os sites que eu uso. Como alugar um quarto estando no Brasil. Quais as opções que você tem? Eu mostro como é o Airbnb, que eu já falei algumas vezes aqui no canal. Também te dou várias dicas de como você passar na imigração aqui no aeroporto dos Estados Unidos, tá? Como você deve agir, né? Além disso tudo, tem os bônus. Eu falo exclusivamente de trabalho e estudo nos Estados Unidos. Eu falo as formas legais de você trabalhar nos Estados Unidos de acordo com a imigração. E também jogo a real, tá? Falo a forma que 90% dos brasileiros fazem pra se manter aqui, tá? Inclusive, um dos bônus é uma entrevista com um aluno falando tudo. Tudo que você precisa saber, tá? Sem cortes, né? Então tem essa entrevista exclusiva falando tudo que você precisa saber a respeito de trabalho e estudo aqui, tá? Se você consegue conciliar, se não dá. Enfim, tudo que você imagina tá lá. Ainda tem um grupo secreto dos alunos do Telegram, tá? Que você pode me perguntar lá o que você tiver de dúvida sobre os Estados Unidos que esse daí é direcionado pra quem é aluno aqui do meu guia, beleza? Lembrando que se você não gostar do conteúdo você tem até 7 dias pra você pedir o seu dinheiro de volta, tá? Sem enrolação. É só pedir o dinheiro de volta que a gente devolve, tá? Mas eu acredito que as informações que eu reuni aqui com certeza vai te ajudar, tá? Então nem me preocupe com isso, tá? Eu tenho certeza absoluta que isso daqui vai ajudar 100% as pessoas. O guia também pode ser acessado em qualquer celular, tá? Você pode baixar o aplicativo da Hotmart, o Sparkle e baixar as aulas lá pra você assistir onde você quiser, tá? Então você pode assistir no ônibus, no metrô enfim, onde você quiser. Beleza? Então não perde tempo acessa aí primeiro o link da descrição, tá bom? Aproveita a promoção de lançamento depois vai chorar, tô falando. Então é isso por hoje, gente espero que você tenha gostado desse vídeo se gostou, deixe seu like se inscreva no canal se você não é inscrito ainda e lembra de ativar o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos, tá bom? Muito obrigado pelo seu acesso eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo Bye-bye